De Carpina pra todo o Brasil Pra dar um abração a toda a galera de Marechal, Deodoro, Alagoas, Alovan Se dirigir num bebê, babu, sem beber, já sabe Tem pra mim, viu? Roberto Rocha Tu é do divana, mas quero você Eu vou levar você só pra matar de amor Teu sorriso lindo me enfeitiçou Tua boca vermelha quando em mim tocou Me deixou excitado, louco de paixão Já te dei meu corpo até meu coração Quando eu te vaqueiro, quente com você Eu quero que você seja bem feliz na cama Se mentir pra mim, me diga se me ama Pois eu me perdi todinho em você Tu é do divana, mas quero você Eu vou, eu vou, eu vou amar você Eu vou, eu vou, eu vou ficar com você Eu vou, eu vou, eu vou namorar com você Eu vou, eu vou, eu vou amar você Eu vou, eu vou, eu vou ficar com você Eu vou, eu vou, vou namorar com você Tudo é que eu te falo, mas quero você É de Martina pra todo o Brasil É Roberto Góes, tocando o seu O nosso coração, o estacado ele É o Erasmo, a metralhadora musical Aô, filho, hein? Se apaixona Eu tô divana, mas quero você Eu vou levar você só pra matar de amor O sorriso lindo me enfeitiçou Tua boca vermelha quando me entorou Me deixou excitado um pouco de paixão Já te dei meu corpo até meu coração Quando eu tive aquele quede com você Eu quero que você seja bem feliz na cama Se mexe pra mim, me engenhece, me ama Pois eu que perdi todinho em você Tu é todo divana, mas quero você Eu vou, eu vou, eu vou amar você Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ficar com você Eu vou, eu vou, vou namorar com você Eu vou, eu vou, eu vou amar você Eu vou, eu vou, eu vou ficar com você Eu vou, eu vou, vou namorar com você Tudo que é divana, mas quero você Ao vivo, como de solitário Se dirigir no peito a se beber e caminhar É Roberto Góes, os teclados ele É o Erasmo, a metrô da turma musical Cada dia a vez, mas o romântico Demais Estúdio RP3, Roja Manu Travando tudo ao vivo, transmitindo Ao vivo, os relações apaixonadas Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor na minha vida Se eu toque desse teu amor Não tive saída, amar, amar Sei que vou amar Se o teu amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem sensar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu poder chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu eu vou chegar Pra você Beijar na boca, se apaixonar Roberto Góes Cada dia a vez, mas o romântico Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor na minha vida Se eu toque desse teu amor Não tive saída, amar, amar Sei que vou amar Se o teu amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem sensar Voa, voa livre Vai voando pro infinito E lá no céu poder chegar Voa, voa Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu eu vou chegar É de capim a sucesso, é Roberto Boa Pra tocar o seu, nosso coração Fazemos um sucesso É de capim a sua, nosso coração É de capim a sua, nosso coração Pra você curtir, se apaixonar Malvivo, hein? Mas um amante que nunca Roberto Mois Esse é o meu nome Malvivo Se apaixona Já sou dessa cachaça que hoje eu quero esquecer Daquela ingrata fingida que me fez sofrer Já sou bota o CD do Pablo que é pra machucar Já sou não se incomode se caso eu chorar É só um desabafo do meu coração Já sou não é pra se revoltar o que ela fez comigo Já sou eu vivendo pra ela e ela me traindo Já sou o que ela fez comigo o dia vai pagar Vai encontrar alguém que faça ela chorar E vai pagar por tudo o que ela fez comigo Já sou traz outra garrafa E o que eu forro a recepção É alguma ferida do meu coração Ela acabou com a minha vida Já sou traz outra garrafa E o que eu não tenho hora pra parar Remédio pra sequência é beijo de bar Ela acabou com a minha vida Ainda ama aquela bandida E o que eu forro para contato É um 081-997-6872-26 Falar com o nosso amigo Terasa Roberto Voz Esse meu nome de Carpina pra todo o Brasil Mas romântico é nunca, é Como diz o solitário P.J. Tônio P.J. Pão Amarelo E P.J. Bruno Fechadão E o que eu quero esquecer Daquela ingrata bendida que me fez sofrer Carçom P.J. Gasson bota o CD do Fábio Que é pra machucar Garçom não se incomode se caso eu chorar É só um desabafo do meu coração Garçom é pra se revoltar O que ela fez comigo Garçom eu vivendo pra ela E ela me traindo Garçom o que ela fez comigo Um dia vai pagar Vai encontrar alguém que possa ela chorar E vai pagar por tudo que ela fez comigo Garçom traz outra garrafa E hoje eu corro a decepção É alguma ferida do meu coração Ela acabou com a minha vida Garçom traz outra garrafa E hoje eu não tenho hora pra parar Remédio pra sequência é mesmo de bar Ela acabou com a minha vida Mas eu amo aquela bandida Nos teclados, ei! Erasmo, a metralhadora musical De capina pra todo o Brasil Roberto Voz, esse meu nome! Ao vivo, pra você curtir, relaxar, tomar aquela bicada Se apaixonar na boa Ao vivo, hein? Pra você beber, meu velho Demais Nem de Aidinho, o original Ao vivo! Quando passou nosso amigo, a minha C10 O gerador de sucesso de AES para Viva Pra você beber Você pode revirar o mundo Você pode revirar o mundo Quem não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também estás sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Roberto Voz, de carinha pra todo o Brasil Desse teclado é ele É o Erasmo, a metralhadora musical Cada dia é o Erasmo, a metralhadora musical É o Erasmo, a metralhadora musical Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Que o calor tá estacando Eu duvido Em teus sonhos Deus chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Teu desejo sou eu Acredito Toda brilha de amor é assim Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Que o calor tá estacando Eu duvido Em teus sonhos Deus chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Teu desejo sou eu Acredito Toda brilha de amor é assim Amigo De carpina pra todo Brasil Roberto Bois E o fone pra contato é o 081 997 68 72 26 Fala com o Erasmo ou as gravações É isso aí Manda abração nosso amigo Romário Cabelereiro Gostei do forte, macho Que tem estilo, hein Pra você curtir Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas noites eu fiquei chorando Pelo esquento Você não ligava para minha dor Não quis nem saber do meu amor E agora não existe nada Pra me consolar Pra me consolar Com você jogou fora o amor que eu te dei Fez pra minha vida o inferno Do seu coração Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu perdi Eu perdi Eu perdi Como ninguém mais sofreu Eu perdi Eu perdi Rolando na cama Eu perdi 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 Você Eu perdi 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 Lyme Você juízo É.. Eu perdi Eu perdi Eu perdi Mas eu agora não te amo mais Já não sou aquele rapaz que você enganou Com palavras de amor Só não esqueça Que eu sempre te amei Eu não mereço Tudo que você me fez Quem me fez Quem me fez Quem me fez Que amor É pra você curtir e relaxar Robendo voz, o túnel do tempo Recordar viver Lá, mesmo que eu sofrar Pode ir Quando voltar Não estarei aqui Pra te esperar Neste lugar Você não vai me encontrar Você disse que eu me amava Eu de pouco acreditava Nesse teu falso amor Que tanto me enganou Vá, eu agora não te amo mais Já não sou aquele rapaz que você enganou Com palavras de amor Só não esqueça Só não esqueça De capina A tos que faz o banco Nosso amigo Dinda Nosso amigo Zé Pintado Nosso amigo Louro Se dirigindo Bebam De capina pra todo Brasil Manda um abração Para fazer Pra fazer Teus encantos Me foge Me foge Não me alimenta Não sabes que Já me encontrou Já me encontrou Agora estou sofrendo Manda um abração A meu amigo DJ Pato De Jaqueira Pernambuco Pra você beber Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor Qual das armas se encontram Pra fazer Teus encantos Derramar teu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere Me fere Me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabes que Já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere Me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabes que Já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere Me fere Me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabes que Já me conquistou Agora estou sofrendo Me pere, me escande, amor Corde, não me alimenta Não sabes que já me conquistou Agora estou sofrendo E o fone para o contato é o 081-997-6872-26 Quero mandar um abração ao meu amigo Dom Diego Que faz o blog dos bregueiros Pra você curtir e se apaixonar Roberto Voz, fome 6 Pare de me chamar de rapariga ao vivo Eu não sou rapariga, rapariga é você Cachorra! Pare de me chamar de rapariga É o quê? Eu não sou rapariga, rapariga é você Pó, bebê! Não deixe meu homem, mulher, ser vergonha Piranha safada, você me apanha Você é do tipo que não desiste Rapariga é você Que passa as noites nos bares Pra lá e pra cá De mesa em mesa, você quer ficar Se esfregando nos homens, você sempre está Cachorra! Cachorra! Não deixe meu homem, mulher, ser vergonha Piranha safada, você me apanha Você é do tipo que não desiste Rapariga é você Não pode ver um amor Um carro chegar Fica toda assanhada Pra lá e pra cá Fica logo querendo se aproximar Mandar um abração Meu amigo Rogério C.D. De Pedra de Fogo Paraíba Aquilo é um prazo legal Toda a galera de Itambé Que curte o Roberto Voz Ao vivo Pare de me chamar De rapariga Ui! Eu não sou rapariga, rapariga é você Cachorra! Pare de me chamar De rapariga Eu não sou rapariga, rapariga é você Me vê papai Não deixe meu homem, mulher, ser vergonha Piranha safada, você me apanha Você é do tipo que não desiste Rapariga é você Que passa as noites nos bares Pra lá e pra cá Que mesa em mesa, você quer ficar Se espregando nos homens Você sempre está Não deixe meu homem, mulher, ser vergonha Piranha safada, você me apanha Você é do tipo que não desiste Rapariga é você Rapariga é você Não pode ver uma moto Um carro chegar Fica toda assanhada Pra lá e pra cá Fica logo querendo Se aproximar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá E o fone para contato é o 081-997-68-72-26 Fala com nosso amigo Fala com nosso amigo Erasmo Eu já não sinto Eu já não sinto teu calor Eu tomo mesmo vinho Só que agora sozinho Acompanhado pela dor E pergunto se o destino foi justo comigo Porque nos separou Foi condenado sem direito A defesa sou réu Acompanhado pela dor Na perna máxima foi dado O meu coração Magoado eu estou É filha de morte Pro meu coração Fui condenado a pagar o preço A sentença foi dada Eu pelas madrugadas Tento fugir mas não tem jeito É filha de morte Não tem solução Porque não volta pra me dar carinho Esse é um caso perdido Eu tô feito bandido Com certeza vou morrer sozinho E no secrado ele era a metralhadora musical De cartil e cartil e cartil e região Roberto Voz A gente já não sai pelos motéis da noite Pra fazer amor Já não durmo agarrado ao teu corpo Eu já não sinto teu calor Tomo o mesmo vinho Só que agora sozinho Acompanhado pela dor Pergunto se o destino foi justo comigo Porque nos separou Foi condenado sem direito A defesa sou réu Acompanhado pela dor Com pena máxima foi dada O meu coração Magoado eu estou É pena de morte Pro meu coração Foi condenado a pagar o preço A sentença foi dada Eu pelas madrugadas Tento fugir Mas não tem jeito É pena de morte Não tem solução Porque não volta pra me dar carinho Esse é um caso perdido Eu tô feito bandido Com certeza vou morrer sozinho Roberto Voz Fólume 3 Com certeza vou morrer sozinho Com certeza vou morrer sozinho Eita desmateiro como diz o solitário Alô Vieira Show Alô Rogério Manu Pra você beber meu velho Vamos embora É nóis É uma dentro da outra De carpina pra com o Brasil Roberto Voz Fólume 6 Os teclados ele Erasmo A metralhadora musical Quero mandar abração Meu amigo Chico Lopes Alinhamento E balanceamento Em geral O melhor de carpina E região Se dirigindo um beba Viu Chico Lopes Pra você beber meu irmão Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel A chuva cai e as palavras se apaga A minha mente Poder viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Alinhamento Alinhamento Os teclados ele Erasmo A metralhadora musical Quero mandar abração Meu amigo Sandro Construções Que fica localizado na RDR Em Carpina Alinhamento Roberto Voz Volme 6 Pra você curtir Cachorra Não se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz esqueça Não se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel A chuva cai e as palavras se apaga A minha mente gira em torno de um carrocél Tentando encontrar a saída Vou pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Que vou poder viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Que vou poder viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Ao vivo De cabina pra todo o Brasil Manda um abração meu amigo Mário C10 O moral Que faz as carrocinhas Em Camaragip Ao vivo E pra todos que curtem O sucesso do Roberto Rois E do Herói do Estregrado E o fundo para contato É o 081-997-6872-26 Nos pecado ele É o Herácio É o metrô e autora musical Roberto Rois Ferão 2020 Pra você curtir O ente de amor Próprio e médio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Eu vi curar a dor Esse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agudizando No clara ou na aurora E os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas E eu sozinho de novo Eu tive que sair Saí de que jeito Sim, eu sei O rumo pra onde vou Devagamente Me lembro que estou No boate aqui na zona sul Se eu bebi demais Eu não consigo me lembrar Se quer Quando Aquela mulher A flor da noite Na boate azul Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Eu vi curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agudizando No clara ou na aurora E os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas E eu sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito De mim eu sei O rumo pra onde vou Devagamente Me lembro que estou No boate aqui na zona sul Se eu bebi demais Eu não consigo Me lembrar Se quer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Saí de que jeito Se eu sei O rumo pra onde vou Devagamente Me lembro que estou No boate aqui na zona sul Se eu bebi demais Eu não consigo Me lembrar Se quer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul E o rumo pra contato É o 081 Ós 9768 72006 Fala com o Erasmo Ou era gravações Pra você se apaixonar De carpina pra ator Brasil Nos teclados ele E na sua metódia Atora musical A dojo não me despediu Pra você perder Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Faço o que quero Faço o que gosto Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Faço o que quero Faço o que gosto Na minha vida mando eu Saio por quem eu quiser Bebo a hora que der Danço com quem me convém Não devo nada pra ninguém Se quer mandar em mim é melhor desistir Quero meu direito de andar por aí Não quero ouvir conselho nem reclamação Pois a minha vida ninguém manda não Na minha vida mando eu Faço o que quero, faço o que gosto Na minha vida mando eu Faço o que quero, faço o que gosto Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Faço o que quero, faço o que gosto Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Faço o que quero, faço o que gosto Na minha vida mando eu Se eu quiser dançar eu danço Sou de maior e tô a mil E quem não estiver gostando Pague o que eu devo ao Brasil Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Faço o que quero, faço o que gosto Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Faço o que quero, faço o que gosto Na minha vida amando eu Faço o que quero, faço o que gosto Na minha vida amando eu Faço o que quero, faço o que gosto Na minha vida amando eu E o fluxo para contato é o 081-997-6872-26 Falar com nossa amiga Erasmo Ou era gravações Como é que está aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas Pra te ver de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece A nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro Eu vou de busão É tudo diferente Você no norte Eu no sul Um céu é cinza Um outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói São Paulo Dói Natal Você no norte Eu no sul Um céu é cinza O outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói São Paulo Dói Natal Dói São Paulo Dói Natal Ai, 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 ai Dói São Paulo, dói Natal Pra sempre bem Manda um abração em Carpina na praça do Troca-Troca A tosse que faz o barco no amigo Xande Alô Xande, como é que está aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ver de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se já vem outra cara ou eu vou de busão É tudo diferente Vou sem o norte, eu no sul Um céu aciso, outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói São Paulo, dói Natal Vou sem o norte, eu no sul Um céu aciso, outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói São Paulo, dói Natal Ai, 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 ai Dois São Paulo, dói Natal E o ponto pra contato é o 081, é o 99768, 7226, só ligar Demais Pra você, Pepe, dá um abração na cidade de Palmares Ao nosso amigo DJ Lão Rois e a todos que faz a LV Produções Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de você Eu posso fazer Cafuné no camelo, vir arrastar sorriso, sei lá Até provar de seu beijo Pra ver se a baba arranha Eu posso ser fiscal de seu olhar Nem precisa pagar Pegue sua toalha Quando você sair do banho Posso ser a combaia Quando você pisar seus penos E quando for beijar alguém Pesta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Pesta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de combaia Pra você, Pepe, dá um abração na cidade de Palmares Pra você, Pepe, dá um abração na cidade de Palmares Olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de você Eu posso fazer Cafuné no camelo, vir arrastar sorriso, sei lá Até provar de seu beijo Pra ver se a baba arranha Eu posso ser fiscal de seu olhar Nem precisa pagar Pegue sua toalha Quando você sair do banho Pegue sua toalha Quando você sair do banho Pegue sua toalha Quando você sair do banho Ponteira cobaia Quando você pisse seus penos Quando você pisar seu plano Vem, festa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Festa esse amor em mim E quando vou beijar alguém Festa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Festa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceite esse emprego de combaia Me prenda, me abraça e não saia Aceite esse emprego de combaia Demais É Roberto Voz de Carpina pra todo o Brasil Verão 2020 E o fonte pra contato é o 081-9768-7226 Roberto Voz, ao vivo, roda um abração Nosso amigo mais você fez Uma oral de Camaragibe Se dirigiu no beba, viu? Pra você curtir demais Vem Tanto amor eu já lhe dei E você não deu valor Mas agora eu acordei Arrujei um novo amor Que não se protege de mim Que me aceita do jeito que eu sou Eu que não sou nenhum santo E nem quero ser perfeito Tenho as minhas qualidades Que supera os meus defeitos E agora você quer voltar Mas sou eu que não te aceito Cachorra Cachorra Eu tô apaixonado e todo mundo sabe Te peço, por favor, que largue do meu pé É, por favor, da cidade nunca Me deixa, por favor, amar esta mulher Eu tô apaixonado e todo mundo sabe Eu tô apaixonado e todo mundo sabe Te peço, por favor, que largue do meu pé É, por favor, da cidade nunca Me deixa, por favor, amar esta mulher Me deixa, por favor, amar esta mulher Me deixa, por favor, amar esta mulher Nos teclamos, ele É o Erasco, a metralhadora musical E Carpino Engião Roberto Vóes Mais romântico que nunca É pra você curtir e se apaixonar demais Tanto amor eu já lhe dei E você não deu valor Mas agora eu acordei Arranjei um novo amor Que não se protege de mim Que me aceita do jeito que eu sou Pra ter E eu que não sou nem um santo E nem quero ser perfeito Tenho as minhas claridades Que supera os meus defeitos E agora você quer voltar Mas sou eu que não te aceito Quem sabe canta, vai Eu tô apaixonado e todo mundo sabe Amigo Te peço, por favor, que largue do meu pé Me beba, pai É, por favor, amor que nesta cidade nunca Se dirige, não beba, viu Me deixa, por favor, que largue do meu pé Eu tô apaixonado e todo mundo sabe Te peço, por favor, que largue do meu pé É, por favor, nesta cidade nunca Me deixa, por favor, amar essa mulher Me deixa, por favor, amar essa mulher Me deixa, por favor, transar com essa mulher Pra você curtir ao vivo Galera de Catende Celebração Galera de Roçadinho Com certeza Galera de Alagoas São Sebastião Celebração legal Recordações não param Dia dormita Minha cabeça é como o que passou Nossa história Fica na minha memória Fica na minha memória como um filme que magoa Que me faz questionar Que tudo que vivemos juntos acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade com ela Solidão Que me apagora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em tuas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir sobre A nossa relação Oh não O teu silêncio traz Que esperes e eu já não aguento Essa tua indecisão Que eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei Pra valer Só pensando Em você É inútil Tentar Te esquecer Posso até Disfarçar Que eu deixei De te amar Te amar, amar Só que minha vida não tem graça Sem você É isso aí Manda um abração Nosso amigo Marquinhos Nosso amigo Mateus A galera de Pedra de Fogo Nosso amigo Rogério Cd Divulga aí, cara Recordações Nosso amigo Marquinhos Nosso amigo Marquinhos Nosso amigo Marquinhos Mas deixou uma saudade Com ela Solidão Que me apavora Que maltrata e machuca O meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está Em tuas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar Pra refletir sobre Oh não O teu O desesperio Que eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei Pra valer Só pensando Em você É inútil Eu tentar Te esquecer Por sua fé Que eu deixei De te amar Te amar, amar Só que minha vida Não tem graça Sem você É isso aí Manda um abração Nosso amigo Naldinho Da piscina Bar Pedra de Fogo Paraíba Que ele é pra ser legal Ronaldinho Pra você curtir Eu descobri Amor em teu olhar Sou tão feliz Quero até gritar Quero o vento Espalhar Ao mundo Vou contar Manda um abração Meu amigo Zé Pequeno Da R10 E meu amigo Ério Bijuterias Quando eu te vi Queria te dizer Que para mim Serás meu bem querer Em teus braços Eu achei Razão para viver Cachorra Quando saímos Lato a lado Do jardim E apoio Pensei que o mundo Posse feito Para mim É o teu amor Que faz com que eu Me sinta assim E a vida Ao teu lado Não tem fim Pra você Bebê Eu descobri Amor em teu olhar Sou tão feliz E quero até gritar Quero o vento Espalhar Ao mundo Vou contar Manda um abração Meu amigo DJ Léo Rois Meu amigo Ricardo Bonner A loja Que veste O Roberto Voz E o Herácio Do Segrado Em Palmares Pra vocês Curtir Eu descobri Amor em teu olhar Sou tão feliz E quero até gritar Quero o vento Espalhar Ao mundo Eu vou contar Manda um abração A todos que faz O Giro Mata Norte Alô Rafael Santos Quando eu te vi Queria te dizer Que para mim Serás meu bem querer Em teus braços Eu achei Razão para viver Me dê papai Quando saímos Redo a lado Do jardim Pensei que o mundo Fosse feito Novo para mim E é o teu amor Que faz com que Eu me sinta assim A vida Ao teu lado Não tem fim Eu descobri Amor em teu olhar Sou tão feliz E quero até gritar Quero o vento Espalhar Ao mundo Vou contar Ao mundo Eu vou contar Ao mundo Eu vou contar Manda um abração A todos que faz Aposado a ponto dos corais Em Maragogi Alagoas Alô Aguinaldo Pra você se apaixonar Meu irmão Pra você Bebê Meu velho Os teclados Erasmo Era gravações Gravando tudo ao vivo Tanto amor Eu já te dei E você não deu valor Mas agora eu acordei Arranjei um novo amor Que não se protege de mim Que me aceita do jeito que eu sou Eu que não sou nem um santo E nem quero ser perfeito Tenho minhas qualidades Que superam os meus defeitos E agora você quer voltar Mas sou eu que não te aceito Estou apaixonado Todo mundo sabe Te peço pra que você Largue do meu pé É tanto amor Que nesta cidade não cabe Me deixa por favor Amar esta mulher Estou apaixonado Estou apaixonado Todo mundo sabe Te peço pra que você Largue do meu pé É tanto amor Que nesta cidade não cabe Me deixa por favor Amar esta mulher 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 Tanto amor eu já te dei E você não deu valor Mas agora eu acordei Arranjei um novo amor Que não se protege de mim Que me aceita do jeito que eu sou Eu que não sou nenhum santo E nem quero ser perfeito Tenho minhas qualidades Que superam os meus defeitos E agora você quer voltar Mas sou eu que não te aceito Estou apaixonado, todo mundo sabe Te peço pra que você largue do meu pé É tanto amor que nesta cidade não cabe Me deixa por favor amar esta mulher Estou apaixonado, todo mundo sabe Te peço pra que você largue do meu pé É tanto amor que nesta cidade não cabe Me deixa por favor amar esta mulher 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 Pra você Pra você curtir Era gravações gravando tudo ao vivo Os teclados, erasmo Ao vivo, hein Me deixa por favor amar esta mulher Me deixa por favor amar esta mulher Me deixa por favor amar esta mulher